Oi pessoal, eu sou o Bruno Mascari, esse daqui é o Som de Peso, e cuidado pra não cair num vórtice no meio do nada. Bom, no vídeo de hoje vamos comemorar os 50 anos de lançamento do terceiro álbum do Black Sabbath, o sensacional Master of Reality, que foi lançado no dia 21 de julho. Então, como de costume, eu vou contar um pouquinho sobre a história da banda e depois falar de todas as faixas desse disco. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, vale lembrar que 1970 foi um ano muito produtivo pro Black Sabbath, porque eles lançaram dois discos no mesmo ano. O Black Sabbath, lançado no dia 13 de fevereiro, e depois, mais pro finzinho do ano, no dia 18 de setembro, saiu o Paranóide. E ambos já tem vídeo aqui no canal falando deles. Em janeiro de 1971, depois de segurarem um pouquinho o lançamento em relação ao Reino Unido, eles vão lançar o Paranóide lá nos Estados Unidos, que foi um baita de um sucesso de venda. Vendeu, assim, mais de 4 milhões de cópias. Foi um absurdo mesmo. E eles saíram em turnê lá nas terras do Tio Sam por vários e vários meses, se apresentando bastante na cidade de Nova York. Depois desses shows nos Estados Unidos, o Black Sabbath fez várias outras turnês, passando pela Austrália e vários outros lugares do mundo. E quando eles terminam os shows na Austrália, que eles retornam pro Reino Unido, é quando eles começam a fazer as gravações do Master of Reality, que vão durar entre fevereiro e abril de 1971. Sobre o processo de gravação, o baterista, o Bill Ward, conta pra gente que, abre aspas, anteriormente, a gente não tinha uma ideia do que fazia em estúdio, e confiávamos plenamente no Roger Bain. Mas nessa vez, a gente estava bem mais integrado, entendendo o que estava rolando, e opinamos como as coisas deveriam ser feitas. E aí, fecha aspas, e mais do que isso, eles tiveram muito mais tempo pra poder gravar o Master of Reality. Por exemplo, o primeiro disco deles, o próprio Black Sabbath, que nem eu conto, foi gravado, assim, acho que em dois ou três dias, e mais algumas horas pra eles poderem mixar. Já pro Master of Reality, que nem eu falei, tiveram ali alguns meses pra que eles pudessem tanto testar mais coisas dentro de estúdio, pra que eles pudessem conversar mais e poder desenvolver novas coisas ali. Então, foi um disco em compensação com os outros dois, que eles tiveram mais tempo, e assim conseguiram experimentar um pouquinho mais. Além disso, pro disco, os quatro integrantes do Black Sabbath começavam a usar mais drogas do que antigamente. E isso vai ter reflexo em algumas músicas, mas isso eu falo nas faixas em específico. Além disso, tem um ponto importantíssimo aqui, que caiu na questão da experimentação que eu mencionei antes, é o uso, tanto pelo Gizer Butler, quanto pelo Tony Iommi, o baixista e o guitarrista, respectivamente, de afinações diferentes. Então, eles acabam diminuindo a afinação em um tom e meio. Dessa forma, os sons ficam muito mais graves, muito mais densos, bem mais pesados, e tem algumas mudanças também na parte das gravações. O Tony Iommi já tinha utilizado duas guitarras antes, mas o Gizer Butler chegou em algumas das faixas a gravar duas tracks, duas linhas de contrabaixo. Então, quando a gente escuta, é como se tivesse dois contrabaixos tocando ao mesmo tempo, o que, aliado a essa afinação diferente e tudo mais, realmente traz esse som mais forte, mais pesado. E o Black Sabbath nunca havia soado tão pesado quanto nesse disco até então. Eu, infelizmente, não tenho o disco aqui pra mostrar pra vocês, mas a primeira versão do álbum chegou a sair com esse pôster bonitão que vocês estão vendo. Além do que, a primeira versão, o Master of Reality, era escrito totalmente em preto, com um relevo ali na capa. Mas, nas edições seguintes, como era muito difícil das pessoas poderem ler o título do disco, eles acabaram colocando em cinza, porque aí ficava um pouquinho mais fácil de ler. Agora sim, vamos pra primeira música do disco, uma faixa chamada Sweet Leaf, que tem o seu título inspirado numa marca de cigarros irlandesa, chamada Sweet Afton. E aí, eles tinham, esse cigarro tinha um slogan, que era o The Sweetest Leaf You Can Buy, ou a folha mais suave que você pode comprar. Logo, além disso, logo no comecinho, a gente tem um loop de fita, né, com o som de uma pessoa tossindo, e é o Tony Ione. Ele tava no estúdio junto com o Ozzy, eles estavam fumando o Beck ali, e aí ele se engasga, começa a tossir, eles acharam isso legal, fizeram um loop da fita e acabaram colocando na introdução da música. E todo esse contexto que eu acabei de falar, tem muito a ver com a letra da música, que vai falar basicamente sobre fumar maconha mesmo. Depois dessas tossidas aí do Tony Ione, a música começa a ficar mais pesada, com a entrada de todos os instrumentos, e o Black Sabbath, até então, nunca havia soado tão pesado, tanto pelas distorções na guitarra, quanto o contrabaixo, mas a bateria também não fica nada atrás. Então, uma coisa interessante aqui, quando a gente escuta, é interessante perceber, é a voz do Ozzy, que ele coloca um pouquinho mais de eco, então, também, acaba trazendo uma densidade um pouco maior pra voz. Como se esse início da música não fosse pesado o suficiente, mais ou menos ali na metade da música, ela vai ficar muito mais acelerada, muito mais frenética, especialmente pelo contrabaixo galopante, a bateria do Bill Ward, que vai ficar mais pesada ainda, e o Tony Ione, que, com o perdão do trocadilho, mas vai fazer um solo, que ele literalmente tá queimando tudo pela frente. E aqui também fica a curiosidade, por eu gostar muito do Red Hot Chili Peppers, eu não posso deixar de mencionar, que aqui, no Blood Sugar Sex Magic, o disco de 91, quando eles estão no finzinho de Give It Away, que a música começa a entrar ali no fade-out, dá pra você escutar eles fazendo uma brincadeira, improvisando justamente em cima do riff principal de Sweet Leaf. E agora, continuando, vamos pra música After Forever, uma música que tem uma introdução feita do sintetizador, tocado aqui pelo Tony Ione, e que, toda vez que eu escuto, eu lembro muito de Beat It, do Michael Jackson, assim, é um timbre de sintetizador muito parecido. Obviamente, a versão do Michael Jackson, ou a música do Michael Jackson, veio anos e anos depois, mas sempre passa pela minha cabeça, será que eles se inspiraram na música do Black Sabbath pra usar esse timbre? Mas enfim, deixa pra lá. Logo depois, a música já fica... quando entra os riffs de guitarra, ela fica bem mais pesada ainda, do que a música anterior até. Além também, eu gostar muito do trabalho do contrabaixo, acho um dos grandes trabalhos do Gizer Butler dentro desse disco, e a bateria aqui também é maravilhosa. Por falar em bateria, tem um detalhe que eu gosto muito, que aparece na introdução e também no refrão, no qual o Bill Ward, ele tá tocando o shimbal, né, ou hi-hat, como você preferir, bem aberto mesmo, então sai um som bem metálico. Tem horas que parece até um pandeiro meia-lua, que ele tá tocando, que ele tá batendo ali com a baqueta, mas pode ser até que seja o pandeiro meia-lua. Mas quando eu escuto, parece mais um hi-hat muito aberto do que qualquer outra coisa. A letra aqui, escrita pelo Gizer Butler, foi muito inspirada pelas brigas que estavam acontecendo ali na Irlanda do Norte, principalmente entre os católicos e os protestantes. E o próprio Gizer Butler também conta que essa daqui é uma música, assim, pro-cristianismo. Ele fala, ele questiona, né, e incentiva as pessoas a acreditarem na existência de Deus. E outro ponto que tem na música, ele critica bastante essas pessoas que acabam brigando, derramando sangue, lutando, entre outras coisas assim terríveis, fazendo tudo isso em nome de Deus. Ele até brinca e fala que se Deus estivesse vendo aquilo, ele ia dizer que tava completamente envergonhado das pessoas utilizarem o nome dele pra poder fazer essas atrocidades. Seguindo, vamos pra faixa Embryo, que é uma música bem curtinha, tem ali seus quase 30 segundos de duração, na qual temos o Tony Iommi ali tocando, fazendo umas harmonias mais dissonantes, e é uma música que funciona praticamente como uma introdução justamente pra última faixa do lado A, que é a sensacional Children of the Grave. Essa daqui é, de longe, a música mais pesada de todo o disco, pelo menos na minha opinião, e muito disso vem daquela afinação que tanto o Tony Iommi e o Gizzer Butler estão utilizando, na qual eles deixam o som mais grave, diminuindo um tom e meio na afinação dos seus instrumentos. Outra coisa que colabora bastante pra esse som mais denso, é, que nem eu falei anteriormente também, é o Gizzer Butler ter gravado dois contrabaixos praticamente iguais, e aí quando você escuta, tem dois contrabaixos ali, o que realmente dá essa potência maior ainda no som. E na parte da guitarra do Tony Iommi, ele vai também ter duas guitarras ali sendo tocadas, mas tem uma coisa que eu gosto muito que ele faz, é um bend, né, que é quando você toca a corda e sobe ela com o dedo pra aumentar o tom da nota que você tá tocando, então ele acaba fazendo uma nota bem aguda, que fica ao fundo em alguns momentos, então parece um verdadeiro sinal de alerta. Aliás, todo o trabalho do Tony Iommi nessa música aqui é realmente impressionante, tanto o trabalho que ele faz nas duas guitarras, o solo que ele faz nessa música é simplesmente sensacional, acho que é o meu preferido de todo o disco, mas além disso ele também vai tocar o sintetizador, dando um tom mais sombrio e até aterrorizante pra música, e é um som que vai ficar lá no fundo, então dá essa camada extra que fica muito interessante dentro da música. Outra coisa que colabora bastante pra esse som mais denso da música é a bateria do Bill Ward, que aqui na versão de estúdio ele grava a bateria dele duas vezes em algumas horas, então quando você escuta você vai perceber que tem horas ali, principalmente quando ele tá usando os tons, né, que fica ali na parte da frente da bateria, com eco, então além de ter o eco ele faz o efeito de panorâmica, então você tá ouvindo aqui nas caixas de som ou no seu fone de ouvido você vai sentir que tá indo assim de um lado pro outro, e tem o som da bateria original, e ainda tem essa segunda bateria gravada, né, com esses efeitos e tudo mais, e tudo isso colabora tanto pra essa questão espacial, né, você se sente mais imerso dentro da música, mas também é uma porrada extra no seu ouvido. Além disso, tem uma coisa que eu gosto muito aqui mesmo, que é esse contraste que tem. Toda a parte instrumental é muito grave, enquanto os vocais do Ozzy são bem agudos e bem altos, então tem esse contraste e eu acho que fica muito interessante dentro da música. A letra de Children of the Grave, assim como em War Pigs e também Electric Funeral, ambas aqui do Paranoid, a letra aqui é uma faixa anti-guerra, né, tem essa mensagem de anti-guerra, especialmente contra a guerra nuclear. O Ozzy aqui canta sobre uma juventude que deve lutar contra os políticos corruptos e os governos corruptos também, e espalhar no mundo paz e amor, porque, caso contrário, é justamente a guerra que vai levar ao fim da nossa humanidade. Agora viramos o disco e vamos pra uma música chamada Orchids, outra faixa bem curtinha, na qual temos o Tony Iommi tocando violão, e um violão muito bonito, por sinal. Além disso, temos umas inclusões, assim, muito sutis de algumas notas do contrabaixo ao fundo. O próprio Tony Iommi conta que, abre aspas, eu quis colocar um pouco de calma e de luz pra relaxar dentro de um álbum tão pesado. E ainda bem que ele faz isso, porque a próxima faixa, Lords of the World, é realmente uma baita de uma pedrada no ouvido. Mais uma vez aqui, temos aquela afinação um tom e meio pra baixo, que vai deixar tudo mais soturno, mais grave. E aqui, eu destaco muito mesmo o trabalho da guitarra, o Tony Iommi, de novo, tá quebrando tudo, mas eu gosto bastante do contrabaixo galopante, que o Geezer Butler faz, e o trabalho simplesmente espetacular de bateria, que o Bill Ward vai fazer. Essa daqui é outra música na qual o Geezer Butler e o Tony Iommi estão utilizando aquela afinação um tom e meio mais baixa, então o som é mais denso, mais grave. Eu gosto muito mesmo do trabalho de ambos, o contrabaixo é bem galopante, o Tony Iommi vai fazer um solo de duas guitarras ao mesmo tempo, e principalmente essa hora do solo do Tony Iommi, ela tem um clima que me lembra muito a música Warpigs, que eu já tinha mostrado aqui no Paranoid. O trabalho da bateria também é muito bom, e os vocais do Ozzy, eu acho que ele consegue transparecer bem a ganância presente na letra. Apesar de que tanto o Ozzy quanto o Geezer Butler falam que essa música fala, na verdade, sobre o Bill Ward, e o seu pacto com o capeta, com o tinhoso. Mas enfim, eu acho que eles estão muito mais, obviamente, brincando do que qualquer outra coisa, e eu sinto que aqui na minha interpretação, a letra vai falar justamente da ganância das pessoas, em como a humanidade muitas vezes acaba agindo somente para o mal, e não para o bem, e como essa ganância, essa vontade de ser superior, de ser melhor do que os outros, vai levar a nossa humanidade à ruína. Agora, continuando, vamos para a faixa Solitude, uma música que eu gosto demais nesse disco, acho que é uma das minhas preferidas, e é uma faixa muito distinta também, tanto no álbum, obviamente, mas de toda a discografia do Black Sabbath. É uma música que ela é mais suave, que ela é mais calma, e chama bastante atenção também pelo trabalho dos vocais dobrados do Ozzy. Então, ele grava dois vocais diferentes, e coloca um pouquinho atrasado do outro, então dá essa sensação de eco, e é um efeito que também colocam na voz, que dá um timbre um pouco mais metálico. E isso traz uma sensação mais fantasmagórica, ao mesmo tempo mais triste, mais melancólica e depressiva, que tem bastante a ver com a letra. Mas a gente já chega nessa parte. Além disso, um dos meus pontos preferidos dessa música são as linhas de contrabaixo arrebatadoras mesmo do Gieser Butler. Ele domina a música com o contrabaixo. Além disso, a gente consegue ver a faceta multi-instrumentista do Tony Iommi, porque, além de mandar muito bem na guitarra, ele também vai estar tocando flauta e piano. Então, ele mostra todas as suas vertentes, e fazendo um ótimo trabalho em todas elas. A letra, na minha interpretação, fala sobre se sentir, assim, no fundo do poço mesmo, da depressão, após o término de um relacionamento. Tanto que, na letra, o próprio Ozzy fala que não importa mais nada no mundo, nem o próprio nome dele, que somente resta a saudade e as lágrimas da mulher que ele tanto amou. E agora, encerrando o disco com chave de ouro, vamos pra faixa Into The Void, outra música pesadíssima mesmo, com som muito grave, que, mais uma vez, temos a afinação um tom e meio abaixo, feita pelo Gieser Butler e pelo Tony Iommi. Bom, pelo que eu pesquisei em entrevistas e matérias e coisas do tipo, essa música aqui foi a que mais deu trabalho pro pessoal do Black Sabbath gravar, especialmente pro Billboard, que a música, ela vai ficando mais acelerada numa hora, então vai ter uns tempos mais quebrados, o trabalho que ele faz na bateria realmente é algo muito difícil e precisou de muitos e muitos takes pra dar certo. Mas, felizmente, deu tudo certo e o resultado final ficou realmente espetacular. O trabalho instrumental dessa música é realmente o meu preferido de todo disco, eu acho que essas mudanças de tempo que eles fazem ao longo da música, de andamento também, tudo é muitíssimo bem encaixado, muito bem feito, então é uma faixa que a parte instrumental eu gosto bastante mesmo. E o Ozzy também teve um pouquinho de dificuldade no começo da música, que ele começa cantando ali de um jeito bem mais rápido, tanto que hoje em dia ele fala, cara, não sei como eu consegui gravar aquilo, porque realmente é muito difícil de ser cantado. A letra aqui, na minha interpretação, fala de um cara, né, de um astronauta, que foge da Terra num futuro distópico, que a Terra tava porcaria, ele fala, eu vou sair daqui, que pra mim qualquer coisa além daqui vai ser melhor. E aí ele acaba caindo numa espécie de um vórtice, acho que a gente pode entender como um buraco negro, mas enfim, ele vai pra um lugar completamente diferente, e a gente não sabe o destino final dele. Bom, de considerações finais, o Master of Reality é o terceiro e sensacional álbum do Black Sabbath, de longe o mais pesado deles na discografia até presente momento, e é um álbum extremamente influente, muito pra cena do Stoner, do Desert Rock, como você preferir chamar, sendo um disco seminal, e que influenciou muitas bandas, que citam esse disco como uma grande referência pro som, desde o Kyos, o Monster Magnet, o Sleep, entre muitos e muitos outros nomes e bandas, citam o Master of Reality como assim, uma pedra fundamental pra essa sonoridade. Bom, sem sombra de dúvida, o Master of Reality é um discaço, no qual eu pelo menos sinto que a produção, em relação aos dois discos anterior, subiu alguns degraus, assim fica um pouquinho melhor, e torna o Master of Reality um dos grandes álbuns do Black Sabbath, toda a sua discografia. Então, eu recomendo bastante pra quem não conhece, por favor, vai atrás e se encanta, que o disco é maravilhoso mesmo. Bom, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje, eu espero bastante que vocês tenham gostado, tanto da escolha do disco, quanto da análise que eu trouxe aqui pra vocês, e, se vocês já estão careca de saber, se você tá chegando agora, por favor, se inscreva, deixa o seu joinha, seu comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tudo isso ajuda muito nos algoritmos aqui do YouTube, começarem a indicar esse vídeo, a recomendar, pra outras pessoas que são tão apaixonadas pela música, assim como eu e você. Eu também te convido a me seguir lá no meu Instagram, que sempre tem umas recomendações de discos diferentes do que aparece por aqui. Então, muito obrigado mesmo, e até o próximo vídeo.